Bom dia, tá começando o Tarouba Automóvel e hoje muitas ofertas e serviços pra você. Vai rolar também o quadro Super Carros by Aston Motors, não com uma, mas com várias naves que já passaram por aqui. Tá imperdível e tem também uma matéria contando tudo sobre a etapa que tá rolando hoje do Campeonato Brasileiro de Drift aqui em Londrina. Então vem comigo que tá começando o meu, o seu, o nosso Tarouba Automóvel. Vamos agora falar de manutenção do seu carro aqui no Tarouba Automóvel. Nós estamos aqui na Dunga Engates e Auto Center, essa empresa com mais de 40 anos que vai deixar o seu carro novo de novo. Vem comigo! Aqui na Dunga Engates e Auto Center você encontra uma exclusiva promoção de pneus remote com certificação do Inmetro. É isso mesmo, pneus aro 15 a partir de R$199, tá barato demais! Engate, troca de óleo, suspensão, alinhamento e pneus, tudo isso você encontra aqui na Dunga Auto Center. Sem contar aquele projeto especial do Engate do seu carro, empresa com mais de 40 anos no mercado. Então não perde tempo, vem pra Dunga Engates e Auto Center, rua Carlos Hotman, número 275. O acesso é muito fácil. Pegou a Duque de Caxias, atravessou a Avenida Brasília, primeira direita, você já tá aqui na Dunga Engates e Auto Center. Junto com a gente no Taroubal Automóvel. Que tal vender o seu carro em minutos e ainda receber à vista com toda a segurança e praticidade? É isso mesmo, a Flash Money faz isso pra você. Bom dia, Caio! Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo certo, Caio. Vamos lá. Carro vendeu em minutos, pagamento à vista, sem picaretagem é aqui, né? Exatamente. Você que tá pensando em vender o seu carro, não sabe por onde começar, fala com muita gente que não conhece, vem aqui pra Flash Money que eu vou vender o seu carro. O pagamento é à vista e você não precisa da garantia do seu veículo. Só que na Flash Money é assim. Olha só, e o legal, ó, porque os carros aqui são periciados. E a partir do momento que a perícia e a vistoria é feita, você abre mão da garantia do motor e câmbio do seu carro. Fica tranquilo, fica livre disso, porque fica então sobre a responsabilidade da Flash Money. Então, ó, quer vender o seu carro? Quer realizar o seu sonho? Não perde tempo, não. Vem pra cá, vem pra Flash Money. Rua Fernando de Noronha. 996. Bem em frente ao Country Club Flash Money, junto com a gente no Taroubal Automóvel. E hoje aqui na Atomic Motorsports nós vamos falar de stage. É isso mesmo, aquele upgrade pra deixar a sua máquina ainda mais nervosa. E quem vai trocar uma ideia com a gente é esse monstro aqui do meu lado, Douglas Lopes. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Pepe? Tudo certo. Vamos falar um pouquinho dessa Porsche maravilhosa que tá fazendo aqui na Atomic essa semana. É uma Boxster 718, né? Isso, é uma Boxster 718, 2022. Ela tá recebendo stage 2. Downpipe Atomic Motorsports, de inox, filtro em box Cayenne e reprogramação estágio 2. Isso daí eleva mais ou menos aí uns 80 cavalos de potência a mais, né? Uns 80 cavalos de roda e mais ou menos quase 10 kg de torque. E é o que faz a diferença, principalmente nas retomadas, né? Exatamente, fica sensacional. Sem contar, galera, que a galera fala assim, ah, mas o carro vai gastar mais. Às vezes não, porque você andando num modo normal na cidade, você requer menos do acelerador do carro. E, portanto, você pode até melhorar a economia dele, né? Exatamente. Tem casos aí que chega a ganhar 2 km por litro. Olha que bacana, galera. Sem contar que aqui na Atomic Motorsports você encontra também o Pigback. O Pigback serve pra dar esse upgrade no seu carro, aumentando em até 30% a potência dele, porém, sem tirar a originalidade e sem perder a garantia. Sem contar também o módulo pra tirar o delay, o atraso do acelerador. Então, ó, vem pra cá, vem pra Atomic Motorsports pra deixar o seu carro ainda mais bacana, o seu carro ainda mais top. Avenida JK. 473. Então, vem lá. E você, que quer curtir, lista da 43, dia 17, sábado que vem, você encontra aqui o seu ingresso antecipado com desconto. Vem pra Atomic Motorsports junto com a gente no Tarouba Automóvel. Foi multado? Vem pra Health. Caçação de CNH, recurso de multas, suspensão de CNH, tudo isso você resolve aqui com a equipe da Help Recursos. Bom dia, Wagner. Bom dia, Pepe. Isso mesmo, se você foi multado, recebeu uma notificação de suspensão e caçação da CNH, é conosco que você pode resolver. Multa de trânsito é aquela multa que já é autossuspensiva, né? Então, a pessoa teria que recorrer primeiro da multa pra depois, então, entrar com o recurso da caçação ou suspensão da CNH. Mas isso mudou, né, Wagner? Exatamente. Começou a entrar em vigor agora a lei de concomitância, que é que você leva a multa e leva também a notificação de suspensão. A partir desse ano, o Detran começou a emitir não somente uma multa autossuspensiva, como a notificação também. Então, muitos motoristas estão sendo pegos de surpresas em relação a uma multa e a notificação de suspensão da CNH. Então, com urgência, precisam recorrer. Então, ó, não perde tempo, tá? Isso é um assunto muito sério. Aproveita aí o seu celular, aponta no QR Code que tá aqui na tela, você vai cair direto já no WhatsApp pra trocar uma ideia com o Wagner, com o Gilney, com toda a equipe da Help Recursos. Que, aliás, tem uma equipe especializada em recursos de multa, suspensão, caçação de CNH, especialistas nesse assunto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, vem pra cá, vem pra Help Recursos, junto com a gente no Tarouba Automóvel. Vamos falar agora de troca de óleo de câmbio de motor do seu carro. Nós estamos aqui no Grupo Autolube, esse monstro que é representante da Valvoline, aliás, o maior distribuidor do sul do Brasil da marca, que foi o primeiro lubrificante fabricado no mundo. Bom dia, Luciano. Bom dia, Pepe. Tudo jóia? Tudo certo. Luciano, vamos já derrubar um mito. Filtro de óleo. Dizem as más línguas que a troca dele é feita. Uma troca de óleo com filtro, pula uma, faz só a troca de óleo, depois faz uma troca de óleo com filtro. Verdade ou mito? Mito, tá errado. A sujeira tá onde? No filtro de óleo, no filtro de ar. Depois o pessoal vai ver as imagens ali que você gravou do filtro de ar-condicionado. Filtro é pra filtrar. Troca-se toda vez. Óleo e filtro sempre junto. Então, tá vendo, ó. É importante, inclusive, ó. É importante também a troca de filtro do ar-condicionado do seu carro. Se liga nas imagens aí de um filtro usado e um filtro novo a diferença. Por quê? Porque o ar-condicionado, ele mexe com a sua saúde. Ácaro, bactérias e muitas outras impurezas que faz mal pro seu aparelho respiratório, né, Luciano? Verdade. Vem pra cá, a gente faz a troca, faz a higienização também. Temos aqui aquela granadinha, faz a higienização. Seu carro daqui sai daqui em dia. Maravilha. Sem contar também a troca de óleo do seu câmbio automático, que é muito importante. O lubrificante Vavolini tem todas as certificações e todos os selos de todas as montadoras. Então, ó, não perde tempo, vem pra cá, vem pra Autolube, Avenida Duque de Caxias. 5548. Esquina com a Avenida Brasília. E ainda, Arthur Thomas, Lubricem e em breve, Lubri 10, na Avenida Madre Leona Milito, ao lado da paróquia São Vicente de Paulo. Autolube, junto com a gente, no Terobó Automóvel. E vamos chegando com oferta pra você nesse sabadão aqui no Terobó Automóvel, direto da Evocar. Essa, o Cid Ribeiro, assina embaixo. Aliás, deu a louca no Cid Ribeiro, que ele tá chegando com ofertas incríveis pra você por aqui, ó. Nissan Kicks 2018 1.6, automático, único dono, por apenas R$ 89.900, imperdível. E pra você que curte jipe, Renegade Sport 2016, automático, novíssimo, de R$ 81.900, por apenas R$ 79.900, também. Não dá pra perder essa oferta. E pra finalizar, aquele Volkswagen Fox Prime 1.6, completasso 2011, de R$ 39.900, por apenas R$ 37.900, então não perde tempo, não. Vem pra cá, vem pra Evocar, Avenida JK 935, esquina com a Sergipe. E essa daqui, ó, o Cid Ribeiro, assina embaixo e garante pra você. Evocar, junto com a gente, no Terobó Automóvel. Fala, rapaziada, bom dia. No Supercarros by Aston Motors de hoje, a gente vai falar de um supercarro elétrico. Exclusividade, não só aqui no estoque da Aston, mas em todo o mundo. O carro é o Tesla Model S, versão Play. E pra começar a apresentação desse Tesla Model S, a gente vai começar falando dos motores. São três e entregam 1.020 cavalos originalmente. Porém, a atualização já deu um acréscimo de 12 cavalos, então 1.032 cavalos. E senhoras e senhores, o torque desse carro é de 145 quilos. Chevrolet Silverado 1500. Uma importação independente da Aston Motors, que veio diretamente de Miami, aqui pro nosso show Rundetail. Essa superpicafe aqui é uma Chevrolet Silverado 1500, com motor turbo diesel 3.0 e entrega 280 cavalos. Capacidade de arrasto, 3.500 quilos e a capacidade de carga de até mil quilos. BMW e X50. O carro é uma exclusividade. Consegue aliar detalhes de um super esportivo e o luxo e requinte de um grande SUV. É tanto opcional, tanta tecnologia embarcada, que eu não sei se eu vou conseguir falar tudo pra vocês. Mas a gente vai tentar. Configuração externa desse carro aqui. Cinza sofisto, com o interior marrom castanha. O carro tem ausência de coluna de portas, ausência do túnel central, o que deixa o carro muito mais confortável e luxuoso internamente. Rodas 22 polegadas, com pneus Pirelli P0, com tecnologia anti-ruído. E o acabamento e a preocupação com os detalhes que a BMW teve nesse carro aqui é algo surpreendente. Duas, duas M3 Competition. As duas configuradas aí no Frozen, White Frozen e o outro Blue Frozen. É essa pintura fosca, original da BMW e, sem dúvida nenhuma, dois carros espetaculares. E vamos falar um pouquinho também de motorização dessas máquinas. O que vem neles, Arleu? Motorização. Motor 3.0 Twin Turbo da BMW. Entrega aí 510 cavalos de potência, 66 kg de torque, com tração traseira. Eu vou apresentar para vocês esse Audi R8, exclusivo e potente. O carro é um V10 5.2 litros, entrega 610 cavalos e 57 kg de torque. E é muito exclusivo porque é a última versão V10 que a Audi vai fabricar. Modelo único à venda em todo o país. A configuração desse carro é extremamente top de linha. Azul Nogara, uma cor especial do catálogo Audi. Ele conta com para-choque, retrovisores, entradas de ar lateral, difusor e aerofólio, tudo em carbono. Pacote black da Audi, ou seja, não tem nenhum detalhe cromado. Faróis em full LED e ainda conta com rodas 20 polegadas com freios de carbono cerâmica. E aerofólio, uma cor especial do catálogo Audi. Fala, galera! Hoje o Tarouba Automóvel veio aqui no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, para mostrar para você como é um carro de drift. Você vai conhecer todos os detalhes dessa máquina, nesse esporte fantástico de muita adrenalina e muita emoção. E quem vai trocar uma ideia com a gente para mostrar tudo isso é o piloto Bruno Barr. Então acompanha a partir de agora aqui no Tarouba Automóvel Ultimate Drift. E olha só, já está aqui comigo esse monstro, um dos grandes nomes do esporte do drift no Brasil, que vai contar para você tudo sobre o esporte e mostrar cada detalhe dessa máquina que está aqui atrás, o Nissan 350Z, totalmente preparado para drift. Bom dia, Bruno! Bom dia, Pepe! Tudo bom? Tudo certo! Bruno, vamos começar falando da sua história com o drift. Quanto tempo você já está no esporte? Eu comecei faz mais ou menos uns 4 anos. Eu já acompanhava o esporte já há um pouquinho mais de tempo, mas sabe que nem sempre a gente tem aquela verba para poder montar um carro. Eu já tinha um carro de drift, comecei a acompanhar o esporte, pensei, vou montar um carro para competir. Ele era de rua, emplacado, tudo certinho. E aí a gente foi, aos pouquinhos, cortando uma peça, aliviando, instalando um kitzinho ângulo para virar mais. Acabou que hoje não tem nada original. O carro é 100% preparado. Acho que nem os parafusos mais são originais do carro. Meu Deus, é uma loucura. É um poço sem fundo, né? É um negócio que vai melhorando, melhorando, melhorando e não tem fim, né? No automobilismo é assim, né? Não é só o piloto que conta. A máquina conta muito. Então a gente sempre procura evoluir no carro também. Então é sempre equipamento novo, sempre peças de melhor performance para não quebrar e também para extrair mais potência. Então o orçamento é infinito. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. O drift, explica para a galera, o que que conta na competição? O que que os juízes analisam para dar a pontuação durante a competição de drift? Apesar de ser um esporte bastante bonito de se ver, é um espetáculo, ele também é bastante técnico. Então existe diversas questões que os juízes analisam e que muitas vezes o público não entende. Mas basicamente o drift, você tem um carro que vai na frente, o líder, e o perseguidor, ele tem que acompanhar esse carro, chegar o mais próximo possível. E depois as posições se invertem. Quem estava atrás vai na frente e vice-versa. Os juízes, eles vão analisar as duas voltas. Vão ver quem cometeu menos erros, quem preencheu melhores as zonas e assim por diante. São diversos detalhezinhos assim, mas o importante é que o público vendo se apaixona. É um balé, né? É um espetáculo à parte. Sem contar também o ângulo, a velocidade, a fumaça, tudo isso conta a ponto, né? Exatamente. Quanto mais de lado, quanto mais preciso, menos correções, tudo isso os juízes analisam. E como tu falou, é um balé de certa forma. O drift, apesar de ser um esporte automotivo, não é quem chega na frente que ganha. É quem faz o espetáculo mais bonito. Então, é como balé, como skate, os juízes, eles vão analisando quem cometeu menos erros e aí sim eles decidem quem que é o vencedor. Vamos falar um pouquinho dessa máquina? Vamos fazer o seguinte, galera. Vocês vão conhecer agora todos os detalhes. Vamos começar com a parte interna desse Nissan 350Z. Pra você de casa ficar por dentro de como é um carro de drift. E ó, hoje tá rolando a etapa do brasileiro de drift aqui no Autódromo de Londrina. E você de casa, tenho certeza que vai se apaixonar e é o nosso convidado. Vem com a gente. Bora então, galera, com o cockpit dessa nave. Nós estamos no Nissan 350Z, totalmente preparado pra drift. Já começa por aqui a modificação que é a gaiola de proteção, né Bruno? Exatamente. Primeiro os itens de segurança, né? Estão aqui pra evitar qualquer tipo de colisão lateral, que o drift tem muito contato. Gaiola em cima, na lateral. O painel é original, mas ele também tá só a casquinha dele, não tem mais ar-condicionado. A gente tira tudo, alívio de peso total. Volante também é um volante de competição, pra ter mais pegada. Ele tem uma camurça. Freio de mão, que é uma das coisas mais importantes no carro de drift. Ele não é um freio de mão normal, ele é um freio de mão hidráulico. Então, por exemplo, o meu carro tem duas pinças na traseira. Uma pro freio de pé e outra pro freio de mão. Pra ter maior controle. Aqui, o câmbio, ele é um câmbio sequencial. É um câmbio que foi utilizado na Stock Light. Então, a marcha é pra frente e pra trás somente. Não precisa ficar engatando a primeira, a segunda, né? O famoso câmbio H. Temos uma injeção eletrônica aqui, uma G-Pro T10.000, que faz todo o gerenciamento do motor. E basicamente é isso. Claro que tem vários detalhes, mas o mais importante é isso. Eu também tenho uma pedaleira esportiva, que eu consigo ter mais ajuste no freio. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, no drift, a gente acelera e freia com o pé esquerdo, né? Então, eu tô acelerando. É o famoso punta-ataco, né? A gente chama de Left Foot Braking, que é eu tô acelerando, ao mesmo tempo eu tô freando, principalmente quando eu vou de perseguidor. Que assim eu consigo dar mais ângulo no carro, sem perder velocidade. Então, como o carro original tem o hidrovácuo, eu acabo perdendo muito a sensibilidade do pedal. Eu removi o hidrovácuo, instalei uma pedaleira esportiva, assim eu consigo utilizar bastante força no pedal, sem que o carro freie muito. É questão assim que vai melhorando com o tempo, o piloto vai se acostumando com o carro, vai fazendo essas modificações. E vamos falar um pouquinho da usina desse monstro, o motor do carro. O Bruno vai explicar pra você que tá em casa o que é esse motor, como funciona, a potência, enfim, todos os detalhes dele. Começa com o modelo do motor, que não é um original do 350Z, né Bruno? Eu usei por muito tempo o original, que é um V6, ele é aspirado originalmente, a gente botou dois turbos e aí acabei trocando tudo. Esse é o motor Toyota 1JZ, o pessoal conhece muito o 2JZ, que é o famoso motor do Supra, né? Esse aqui é o motor 1JZ, a diferença é que ele é 2.5 litros e o 2JZ é 3.0. Eles são muito parecidos, esse não tem tanto torque de baixo quanto o 2JZ, mas ele consegue uma potência muito satisfatória. Ele tem pistão, biela e mancal forjado, então consigo extrair 700 cavalos tranquilamente, apesar do que eu uso somente 500. Deixo uma margenzinha ali pra segurança. E hoje ele é turbo, né? Ele é uma turbina só, não é mais biturbo como era na versão do V6 do motor original do Z, né? Exatamente, esse motor ele já é turbo original de fábrica, ele já tem uma turbina pequena, a gente colocou uma turbina maior, roletada, da Master Power, então o carro ficou mais esperto e também a gente conseguiu extrair um pouco mais de potência. Intercooler é da Master Cooler, então a gente fez uma tubulação, uma pressurização o mais curta possível, né? Pra gente não ter muito ar passando, o mais rápido possível. O radiador não tá na frente, tá na traseira do carro, que é muito comum nos carros de drift, que a gente consegue não só equilibrar o peso, mas a gente tem toda uma área aqui na frente, se caso acontecer uma colisão, não afetar nenhuma parte do carro, nada na estrutura. E você falou que usa hoje 500 cavalos de potência, tem ideia de quantos quilos de torque? Porque o drift, ele precisa, claro, da potência pra alta, mas os carros vêm muito embaixo, então o torque é muito importante, né? Cara, agora tu me pegou, eu não lembro quanto que tem de torque, mas a gente se preocupa muito com o gráfico e quando que esse torque é entregue. Então quanto mais cedo, melhor, porque daí, por exemplo, em pistas pequenas, como no Speed, lá em Balneário Camboriú, que é uma pista mais travada, quanto mais cedo vier a potência, melhor tu consegue ter mais controle do carro. Aqui em Londrina já é uma pista um pouco mais de alta, então às vezes uma turbina um pouquinho maior faz, é até um pouco mais apropriada, digamos assim. Mas como no Brasil a maioria das pistas são de baixa, o tamanho dessa turbina não é muito grande, mas eu acho que encaixou perfeito no motor. E falar um pouquinho de estrutura do carro, né? A gente estava conversando aqui e você teve um trabalhão pra poder fazer, porque o carro não tem mais lata, né? Ele é todo em fibra flexível, pra poder, num caso de pancada, não quebrar, né? Exatamente. Então, assim, toda a frente do carro, ela é tubular, né? A gente faz uma bash bar, que a gente chama, que é pra não ter nenhuma colisão, pra não ter nenhum tipo de contato na estrutura do carro. Então, se acontecer alguma colisão. E o mais importante, eu estava cansado de ir na funilaria, arrumar o carro, a lateral toda, toda a funilaria do carro é de fibra maleável. Então, se acontecer alguma pancada aqui, ó, o carro não quebra, tá vendo? Aqui na lateral tudo. Porta, para-lama, para-choque dianteiro, traseiro, o carro é todo flexível. Se acontecer alguma encostada, ele volta sozinho. Que bacana. Galera, então vamos fazer o seguinte, Bruno, vamos chegar de blá blá blá, que eu acho que essa galera que está em casa quer ver você fazendo aquele rolezão e mostrando um pouquinho do que você vai aprontar aqui hoje e amanhã nessa etapa do Campeonato Brasileiro de Drift. Bora? Bora lá, então. Peço pra todo mundo acompanhar, né, o campeonato. E, obviamente, torcer por mim, que dessa vez eu levo o troféu pra casa. E já aproveita também, galera, pra quem não sabe, o Bruno é um mega de um youtuber, ele tem um canal super bacana no YouTube, com mais de um milhão e meio de inscritos, que conta toda a trajetória dele no Drift. Aproveita pra se inscrever, qual que é o canal? É brunobar56, também no Instagram, posto muito lá, acompanha lá que vocês vão gostar do conteúdo. Então, bora ali, ó, pra finalizar esse rolê com o Bruno Bar. E lembrando, ó, que hoje e amanhã tá rolando etapa do Campeonato Brasileiro de Drift aqui em Londrina, no Autódromo Ayrton Senna. Pra você que tá em casa, não sabe o que vai fazer no final de semana, vem pra cá, porque o bicho vai pegar uma prova emocionante, organizada aí, pela galera do Ultimate Drift, com os melhores pilotos e carros da América Latina. Aliás, é o maior campeonato de Drift da América Latina, o Campeonato Brasileiro. Então, ó, essa é a dica do Tarobal Tão Óbvio pra você. E pra finalizar, Bruno Bar na pista, fazendo esse rolê monstro pra você que tá em casa. Valeu! E pra finalizar, Bruno Bar na pista, fazendo esse rolê. E pra finalizar, Bruno Bar na pista, fazendo esse rolê. Que top o nosso programa de hoje, não é mesmo? Foi bacana demais. E a matéria do Drift, hein? Tá em casa, não sabe o que vai fazer? Então não perde tempo. Vai pro Autódromo de Londrina, que essa etapa do Campeonato Brasileiro está imperdível. Semana que vem, tem muito mais Tarobal Automóvel aqui na TV Tarobá. Quer anunciar com a gente? 43-3315-1313. E aproveita pra seguir no Instagram, arroba tarobalondrina e arroba peplocutor. E lembrando que todos os dias tem também Tarobá Automóvel no rádio, na Taroba FM, no 101.7, com muitas dicas pra você. Até semana que vem, com mais um Tarobá Automóvel. Valeu!